Existe um poço No meio do deserto O povo passa perto Da sede a reclamar Eu quero um rio de água viva Eu quero um sopro de esperança Minha alma segue e não se cansa De caminhar Eu quero um rio de água viva Eu quero um sopro de esperança Minha alma segue e não se cansa De caminhar Se tu soubesse Quem pode dar-te a vida Eu quero um rio de água viva Eu quero um sopro de esperança Minha alma segue e não se cansa De caminhar Eu quero um rio de água viva Eu quero um sopro de esperança Minha alma segue e não se cansa De caminhar De caminhar Sexta-feira chegou Sexta-feira chegou Eu quero um rio de água viva Eu quero um rio de água viva Eu quero um sopro de esperança Minha alma segue e não se cansa De caminhar De caminhar Aqui decepcionado O mundo é mundo E a vida é vida E você é chamado a vida O amor O divino Pai Eterno te ama E isso basta Deus te ama Acorda Alegra Ame o próximo Reze por ele Decepção Desilusão Medo Tristeza Isso sempre existiu Mas reze 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 sempre Por você e por todos Aqueles que você ama Todos Bíssos do Pai Eterno É só alegria hoje Rodolfo está animado E eu estou mais ainda Mais ainda E depois daqui do programa Rodolfo vai pagar uma janda Para nós hoje Por isso que eu estou animadíssimo Nunca pagou nada Hoje Se Deus quiser Vai sair alguma coisa Hoje vai sair Ô Rodolfo Oi Hoje vai sair um coelho Desse chapéu aí Sai Sai Um coelhão Ei Rodolfo Ei Rodolfo É Bíssos do Pai Eterno É Bíssos do céu Alegria Alegria E você pode ligar A partir de agora No telefone Que aparece aí No seu televisor Ó o telefone Qual que é O telefone é fácil O telefone é dos filhos E filhas do Pai Eterno Da qual todos nós Fazemos parte O telefone está aí Ó 62 3506 9800 62 3506 9800 Nesse telefone Você faz seu cadastro Você ainda não fez Ou se você já fez E é membro dessa família Você dá o seu testemunho Você fala comigo Você liga Deixa sua mensagem Enfim Nesse telefone Você pergunta Como é que estão as coisas Tudo bem Aqui a gente está aberto A qualquer conversa Bate papo Alegria E reza E oração E bênção do céu Então liga agora A partir de agora A partir de agora O telefone Que aparece aí 62 3506 9800 Liga 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 Agora Rodolfo É com você E aí padre Tudo bem com o senhor Bem demais da conta Rodolfo Bom demais Padre Tipo então uma coisa Qual é a sensação Que o senhor tem Assim quando começa Sexta-feira Quando o senhor acorda Vou contar para você Rodolfo É muita alegria É sinal de dever cumprido Sinal de dever cumprido Uma semana que passou Muito trabalho realizado Mas Como padre Como padre Ainda tem muita coisa Para ser feita No final de semana É muita oração E bênção Esperando sempre No final de semana Chegar Porque chegam os romeiros Chega aqui As caravanas Muita alegria Viu Muita gente Chega aqui em Trindade Para rezar conosco No final de semana Muita gente Do Brasil inteiro Vem aqui No Santuário do Divino Pé Eterno No Santuário Matriz E olha Rodolfo Essa alegria Essa força renova Com a presença De tanta gente Viu Você falou bem Você falou bem Gostei Que coisa boa Pois é gente Olha só Boa noite Sexta-feira Aqui em Trindade E olha Vou contar uma coisa para você O Pato está animadão Eu também estou animadão E você Você está animado? Você está animado aí na sua casa? Onde é que você está? Você está no trabalho? Você está animado? Tem que estar Tem que estar Olha só O amor do Pé Eterno É enorme por você Está certo? Então acredite Confie na graça Confie no amor do Pé Eterno Que tudo vai passar Está certo? Se você está passando Por algum problema Tranquiliza o coração Acalma o coração Que vai dar certo E olha Fazer um convite Vem para a Trindade Vem para a Trindade Vem para cá Para você poder rezar Conosco aqui Como o Padre sempre fala Aqui é o melhor lugar do mundo Mas já que você não tem como vir Sim, de imediato Pelo menos Manda sua mensagem para a gente Através das redes sociais E olha É facinho Pega o seu telefone Entra no aplicativo Que está aparecendo aí Na sua tela Qualquer um Instagram Facebook Twitter O TikTok E aí você vai poder mandar A sua mensagem para a gente Para a gente poder interagir aqui Tá certo E olha Lá no perfil da TV Pai Eterno Sempre tem Umas caixinhas de perguntas também Interage por lá É bacana Para você poder É ir trocando uma ideia Com a galera também Tá certo Não perde tempo não Pega seu telefone E já manda mensagem para a gente Viu Para a gente ler aqui no ar Viu Quando eu faço uma visita Sempre eu pergunto à família assim Vocês aí assistem a TV Pai Eterno E aí algumas Algumas dizem que não Dizem assim Ah, eu não tenho conectado Aqui não pega Ou eu não sei ainda Como é que coloco na minha TV Eu ensino a usar o YouTube Pronto Como é que eu uso o YouTube Pois é Você tem que baixar o aplicativo do YouTube E aí lá no YouTube Você vai poder fazer o seu cadastro Com a sua conta Tudo direitinho E aí você pesquisa TV Pai Eterno Já vai sair direitinho no canal Já vai estar lá assim Ao vivo Vai estar em vermelhinho assim Ao vivo Clica lá E você vai assistir a programação todinha Aí ó Durante todo o dia A programação Tem uma particularidade Ela fica 24 horas ali no ar Passou essas 24 horas Os programas antigos Eles vão ficando para trás Vai vindo os novos Vão sempre renovando Então é uma programação que não para Viu? Não perde tempo não Se não tem como você conectar Na sua casa No TV Em algum lugar Pega o seu telefone E acesse por lá Tá bom? Para você não perder nada Do que sai daqui de Trindade Coisa boa Coisa boa E tem alguém que vai falar comigo Pelo telefone É o Antônio Boa noite Antônio Boa noite Tudo bem meu irmão? Ah tudo bem Graças a Deus Antônio você fala de longe Fala de Manaus Não há zonas É do Manaus Coisa boa Antônio Cardoso Benção do Divino Pai Eterno Para você meu querido Você está bem de saúde? Como é que você está? Fábio Eu não estou Eu vou Eu dei a corona Deu em mim Em 2021 E eu fiquei Com a sequela Eu não vivo bem Eu vacilei Não tenho coragem De nada Não consigo dormir Eu passo a noite Acordado E estou com a minha vista Muito ruim Certo Pretendo te abençoe Antônio Pretendo te abençoe Benção do Pai Eterno Para você Para toda cura Cura da sua vista Cura da sua vida Cura de toda enfermidade Antônio Toda enfermidade O que mais você quer pedir Para o Pai Eterno meu filho? O que você quer colocar Na mão de Deus? Eu peço a saúde Em primeiro lugar A saúde Amém E aí a gente Aí a gente O resto O resto O resto O resto É mais outra Porque a gente Doente Eu tenho coragem De nada Eu sou separado Da mulher Eu moro só Eu tenho 71 anos E eu moro só Banheço o dia ruim Meio fraco Por tantos irmãos Por tantas pessoas Que também Né Antônio Precisa dessa mesma Força que você Da saúde Não somente do corpo Mas também Da saúde emocional E bênção do Pai Eterno E a presença De tantos familiares Vamos pedir ao Pai Eterno Neste momento Antônio Reza comigo Ave Maria Pela sua saúde Pela saúde De tantos irmãos Que precisam Da saúde Para si Ave Maria Cheia de graça Senhor e convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pai eterno Te abençoe Filho Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Amém Toda a graça do céu Você Antônio Obrigado filho Olha gente Tanta gente Que pede nossas orações Bêncio do Pai Eterno Antônio E a todos aqueles Que estão enfermos Vamos para o intervalo Já já A gente volta Já já Glória a vós Divino Pai Eterno Glória a vós Em tuas Céus e terra Nesta casa O povo Bendiz Glória a vós Da trindade Feliz Nesta casa O povo Bendiz Glória a vós Da trindade Feliz Nesta casa O povo Bendiz Glória a vós Da trindade Feliz Nesta casa O povo Bendiz Glória a vós Da trindade Feliz Benção do Pai Eterno Sexta-feira Benção de Deus Oração E benção Do Divino Pai Eterno Rodolfo Tem alguém aí Falando conosco? Tem Muita gente Participando E olha Muito obrigado Por você Interagir conosco Viu? Continue interagindo aí Através das redes sociais Da TV Pai Eterno E olha Vamos lá A Maria de Fátima Pereira Alves Lá de Rio Claro São Paulo Ela disse que pretende Ver a trindade Em breve E ainda não veio Por conta da pandemia Viu? E olha A Rosa Santos Ela registrou A seguinte mensagem Quero mandar Bençãos para os meus Entes queridos Que já se foram Francisco Mendes A Alcídia Ribeiro E o Mário Ribeiro Também o Domingos Schmidt Ele pede bençãos Por Sávio Schmidt E por todos Da AFIP Ele pede orações Também pelos doentes E enfermos Por toda a igreja E pelo Brasil A Zelita Flores Alves Lá de São Paulo Ela pede orações Por sua família Em especial Por sua Nora Rodolfo Vamos fazer diferente Hoje Vamos cantar um pouquinho E rezar Porque é sexta-feira Vamos cantar Fazer o povo rezar um pouquinho Uma canção Que possa trazer paz A tantas famílias As famílias que precisam Desta paz E pedem a paz No seu coração Rezemos Cante agora conosco Eu abro as portas Do meu coração Te dou livre acesso Senhor Eu abro as portas Do meu coração Te dou Livre acesso Eu abro as portas Do meu coração Te dou livre acesso Senhor Eu abro as portas Do meu coração Te dou Livre acesso Pois com teu braço Forte Realiza As prodígios Pois com teu braço Forte Senhor Me erguis Do chão Eu abro as portas Do meu coração Te dou livre acesso Senhor Eu abro as portas Do meu coração Te dou Livre acesso Pois com teu braço Pois com teu braço Forte Realiza as prodígios Pois com teu braço Forte Senhor Me erguis Do chão Do chão E é isso que a gente quer dizer Para você Viu É isso que este programa Tem a dizer Para você Com os braços De Deus Na mão de Deus Com as bênçãos Com as bênçãos Com as bênçãos do Divino Pai Eterno Você pode mais Acredite Confie A sua semana Seu final de semana Está só começando Tenha muita paz 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 Entre todos nós E vamos agora Para o momento Final de oração Que esse ainda não foi Foi só aquecimento Vamos agora Rasgar o nosso coração E colocar a nossa vida Diante do Divino Pai Eterno Quero te louvar Te engrandecer E proclamar Tua vitória Em mim Ser todo Teu É o meu prazer Te seguirei Aonde fores Senhor Tu és o centro Da minha vida És a razão Da minha alegria Não quero tirar Os meus olhos De Ti Quero que sejas O centro Senhor Tu és o centro Da minha vida És a razão Da minha alegria Não quero tirar Os meus olhos De Ti Quero que sejas O centro Senhor Da minha vida Toda benção Toda benção Em mano do Senhor Toda graça Toda benção Vem de Ti Ó Divino Pai Eterno Toda benção E nessa sexta-feira Nesta noite Hoje Reunidos em oração Nós dizemos Que creio em Ti Que cremos em Ti Que cremos em Ti Confiamos Na certeza Da Vossa misericórdia Divino Pai Eterno Na certeza Do Teu amor Meu Pai Meu Pai Meu Divino Pai Eterno Deus de amor Deus de graça Deus de misericórdia Tu és santo Pai Santíssimo é o Senhor Abençoe Nesta noite Pai Eterno Tantas famílias Filhos e filhas Que pedem a Vossa benção Pai Benção a todos Ó Divino Pai Eterno Abençoe também A água Que Vossos filhos e filhas Colocam diante da TV Diante do televisor Do monitor E pedem a Vossa benção Pai Eterno Que esta água Lembrando a água Do nosso batismo Possa lavar E purificar-nos De todos os pecados Benção do céu E a você Meu amigo e amiga Que rezou comigo Nesta noite Que reza conosco Receba as bençãos Do céu Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Bom final de semana Benção do Divino Pai Eterno Tu és o centro O centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de Ti Quero que sejas